Seu pai e sua mãe são vivos? São. Pois é, eles não fazem mal a ninguém, se eles morrem, agora o governo quer metade, não é isso? Véia pra deixar imóvel no nome deles? E o advogado que é... 30%, não é isso? Pois é. E mais cartório e mais não sei o que, você vai pagar mais imposto de advogado do que vai sobrar. É. É pra deixar imóvel na mão de véio ou é pra financiar o nome dos meninos? Hein? E faz o que com esse dinheiro? O véio vai ter o que oficialmente e legalmente? Bitcoin, não é isso? Quem tiver assim é o dono, né? É. Mas se aparecer amanhã, uma decisão me demitindo, eu vou ganhar 10 vezes mais. Como? Eu vou viver minha vida, empreender, vender curso, esse negócio desse curso aí, foi cinco anos de trabalho que eu vendi, porra, é porque eu dividi, eu tenho outras pessoas que ganharam dinheiro no negócio, mas o curso vendeu, porra, seis, sete anos de meu salário, o negócio desse curso que eu tô mencionando aqui, o treinamento, tipo assim, se eu puder me dedicar integralmente ao negócio desse, eu te gravar em quatro dias isso, o quê? Tu perdi o dinheiro e teve que trabalhar na polícia. O quê? Eu perco o dinheiro, eu perco o dinheiro trabalhando na polícia, eu trabalho na polícia porque eu gosto, eu amo aquela porra, tudo que eu tive na minha vida, eu não herdei porra nenhuma. E meus pais me custaram muito mais dinheiro do que me deram, eu não herdei porra nenhuma. Tudo que eu tenho na minha vida veio da polícia. Agora, é lógico que hoje em dia o salário que eles me dão não é mais relevante, né? Inclusive o fato de eu estar preso aqui e estar me fazendo perder dinheiro. Eu tô numa situação diferente da de Corrêa, não é isso ou não? Sim. Ninguém vai fazer pix pra mim, vai? Eu não preciso de ficar pedindo pix a ninguém, não é isso ou não? É. O quê? É, eu não sei. É, o Dott só deixou de existir por causa do estado social. Esse não é de mulher estudar, só existe por causa do estado social. Isso é maluquice, né? Uma destruição. O que que uma pessoa pode fazer que gera mais riqueza do que cinco pessoas iguais ou melhores do que ela? Seus filhos não vão ser melhores que você ou não? Você tá trabalhando pra isso, não é isso ou não? Eu espero que sim. Então, o que que uma mulher, o que que uma pessoa qualquer pode fazer? A questão é que a gente não tem vagina, que é onde saem as pessoas, né? Ou não? Como é que é a fala? A gente não tem vagina, que é o lugar de onde saem as pessoas, né? Você tem vagina? Ainda não. Eu sou mulher com pênis. Ainda não, mas pode ser. Como é que a história do Romain? Aquilo não é uma porra de mentira, é um pênis ao avesso, né? Sim, mas... Sim, concluiu. Falar sério, os caras abrem mesmo, fazem o avesso, é que é um pênis do avesso mesmo, a parte de dentro do pênis, aquilo ali. E bote na internet, depois, como faz a sua cirurgia, que você vai ver. Tá, não quero... Eu vou falar sobre Bitcoin, é melhor. Muitas pessoas estão ainda com normal simias, né? Que é um viés de normalidade, de achar que o passado vai ser como o futuro. Não, vai ter eleição de novo, vai voltar. É, como é que chama? O real vai continuar com essa inflação? Não vai, não vai, bicho. Não vai. Não vai ter outro tema, não vai ter outro impeachment. É muito improvável. Não conte com isso, certo? Tudo pode acontecer, né? Meu Deus, é impossível. Mas a gente tem que trabalhar com probabilidades, né? A probabilidade maior é quem apostar até o final, perder tudo. Você vai apostar o futuro de sua família na honestidade de político? Você vai apostar o futuro de sua família nesse país, envelhecendo, com a fecundidade menor, com instituições de decomposição? Rapaz, é uma aposta que a probabilidade maior é você perder, né? Você vai apostar tudo aqui? Existem vários níveis de alocação racionais. Você pode alocar 10%, 20%, 30% em Bitcoin, dependendo da sua preferência temporal, né? Sua exposição, preferência, risco. Agora, 0%? Não, velho. 0% é você apostar... 0% em Bitcoin, em autocustódia, é você ter uma chance muito alta de perder tudo, né? QI, por exemplo, se imaginava no futuro. No passado, se imaginava que o QI era absolutamente... Que 90% do QI era genético. Aí tiveram duas gêmeas idênticas coreanas, que foram separadas bem cedo, acho que foram 3 ou 4 anos. Uma foi criada em uma família tradicional na Coreia, no interior, e a outra foi criada em uma família progressista na Califórnia. Essas duas não tinham nenhuma patologia, tiveram várias doenças, as doenças parecidas na mesma idade, píndice, tudo na mesma idade, bonitinho. Tipo assim, você via que a fisiologia delas era bem semelhante, e ela tinha mais de 2.000 padrão de QI de diferença, ou seja, uma diferença absurda, que demonstrava que elas com a mesma genética, gêmeas idênticas, era possível ter uma diferença absurda de QI. E a diferença foi onde elas foram criadas, nessa alimentação delas, os estímulos que foram dados a ela. A mesma coisa acontece com... A mesma coisa acontece, e ainda maior o grau, com preferência temporal. As pessoas aprendem preferência temporal. Se você vive em um lugar onde vale a pena ser... Você vai acumular... Onde todo mundo que acumula é roubado, você vai acumular ou vai consumir? Se todo mundo que bota dinheiro na bolsa é roubado, todo mundo que bota dinheiro na renda fixa sai e tirou menos que botou. Você não vai acumular, você vai gastar, não é isso? Você vai torrar, que é o que o brasileiro faz. O americano médio é um consumidor, é um consumidor líquido. Ele consome mais do que poupa. A maioria das pessoas consome mais do que ganha. É... Poupança líquida é negativa. O Dom Urco pergunta se ele já se consultou em um hospital psiquiátrico. Glauber. Aí. Eu tô precisando. Chegou pesado aí, caralho. Eu tô precisando. Não, psicoteste eu fiz um montão, né? De concurso. Ah, não vale porra, hein? Tá cheio de doido aí. Ah, mas... É, isso eu tô precisando. Eu acho que eu vou procurar um psiquiatra mesmo, pra me ter mais uns meses de... Rapaz, um psiquiatra podia resolver esses negócios todos de processo da porra toda, né? Ele me dizia, não, rapaz, eu sou doente, não sei o que, tá aqui o laudo. É, boa ideia, vou procurar. Vem cá quem muda de sexo, é negócio de disforia de gênero, é psicólogo ou psiquiatra? Eu não tô sabendo disso. Tô precisando de um psicólogo ou de um psiquiatra especializado em disforia de gênero, não é isso? É, muita gente usa esse recurso aí, né, cara? Se faz de doido e se safa das coisas. É. Os caras acham que é um sul maluco, vamos ver se o psiquiatra concordar aí e já... É, na verdade, eu acho que ele nem acha não, cara. Eu acho que ele tem certeza mesmo. Pois é. Vamos ver aí. Se tiver alguma indicação de um cara que acha que eu sou maluco, aí eu tô com interesse. Eu até pago se o plano não cobrir. É isso. Rapaz, agora em dezembro, geralmente é o pior mês pra perícia criminal. O mês que, na minha experiência pessoal, o dia que tem mais suicídio é o dia de Natal. E o dia que tem mais acidente de carro é o dia do ano novo. Rapaz, esse dezembro aí geralmente é pesado, viu? E, normalmente, o cara se mata no dia de Natal porque é o dia que o cara percebe que nunca mais vai ver a família, não é isso? Que é uma das coisas do meu trabalho, inclusive, é ler o que o cara escreve, as cartas de despedida, né? Verdade. Ok? E, geralmente, o cara percebe que as merdas que ele fez, ele nunca mais vai ter ou ver a família, né? Essa época do final do ano é bem duro, viu? É, foi o que eu te tava falando, né? Você pode fazer o que você quiser, mas a consequência chega, né? Você viver foragido, dependendo de como você estiver financeiramente, pode ser maravilhoso ou terrível, né? Outra conversa do professor Olavo de Carvalho são as camadas da personalidade. Se você não entender em que camada o cara tá, se o cara não tá na terceira, quarta, quinta, décima camada, você vai achar que o cara é louco. Tem pessoas que vivem pra obter afeto de outras pessoas. Tem pessoas que vivem pra obter prazer. Tem pessoas que vivem de obter afeto das pessoas, de qualquer um, não só de certas pessoas. Tem pessoas que vivem pra servir a Deus. Tem pessoas que vivem pra escrever seu nome na história e cagam pro resto. Por exemplo, todo mundo que é pai, um dia o filho vai dizer que te odeia. Você dizendo, você não vai, você não vai comer isso, você não vai pra essa festa, quando tu dizendo que não vai. Ele vai dizer, te odeia, você é o pior pai do mundo. Agora, você tem que dizer ao guri o que você tem que dizer à sua mulher. Você não tem a obrigação de me amar, você tem a obrigação de me honrar e de me obedecer. Não vai, acabou, não é isso ou não? Hein? O guri não vai dizer, eu quero comer isso, você não coma, acabou. Ele vai dizer, te odeio, não é isso? O guri vai dizer o que ele sente. A mulher normalmente, como guri, ele diz o que sente, ele não diz o que pensa, não é? Pois é. Você vai se importar porque o guri tá dizendo isso? Te odeio, você é o pior pai do mundo? É uma coisa. Tem uma hora que você não se importa nem o que seu pai, nem o que seu filho, nem as pessoas que você mais ama dizem pra você. Porque você vive pra servir uma coisa maior ainda do que isso, ou a Deus, ou a... Não é isso? Sim. Pois é, você tem que entender. E se ele apoiou o Bolsonaro, ele começar a sentir os expurgos vindo pra porta dele, né? É. Não é conhecimento público que os pics de todo mundo que doa pra Bolsonaro tá no inquérito do fake news, isso não foi formalmente solicitado. O que que eles acham que eles vão fazer com essa lista de CPF? Eles vão mandar rosas pra essa galera? Vão mandar um café da manhã? Hein? Eles vão mandar café da manhã com rosas pra esses caras? Mas qual é o crime? Vão mandar pica pra esses caras? Não vão ser acusados de crime nenhum, não. É expurgo. É botar na mão de todos os militantes do Brasil a lista de CPF que não pode ganhar nenhuma causa judicial, e não pode ser aprovado em nenhum concurso, inclusive eliminado na gestão social, né? Esse cara nunca mais ganhou na justiça em nenhum tribunal militante, não é isso? Se chegasse em sua mão uma lista de caras que... E ninguém jamais vai conseguir levar isso. Se chegar em sua mão uma lista verdadeira, do co-rafe mesmo, de CPFs que doaram pra um cara que você considera que é um vagabundo, um bandido, um genocida, você ia aprovar um cara desse pra entrar em concurso? Você ia dar ganho de causa pra um cara desse? É isso que eles vão fazer. Eles não acham que é um genocida, vai... Hein? Por que que você acha que a idade mínima pra trepar é 14 anos, mas a idade pra casar é 18? Por que que você acha que a idade de votar é 16, mas tem uma arma é 25? Eles querem que crianças votem porra. Eles querem que criminosos tenham impunidade, não é isso ou não? Quer que vote, quer que trepe. Exatamente. Vem cá, se o objetivo da lei fosse fazer ser honesto valer a pena e ser vagabundo não valer a pena, a lei ia ser feita pra criar impunidade? Tem países como o Japão que se você responder um processo criminal, a chance de condenação é acima de 95%. É assim no Brasil? Tanto é que o brasileiro, um dos brasileiros mais ricos que tem, fugiu do Japão, não é isso? Pagou pro Alpino um monte de gente, né? Inclusive o governo lá disse que foi uma humilhação desde a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Como é o nome do cara lá, o dono, o cara que era o CEO da Nissan, como é o nome do cara lá? O cara pagou, bicho. O cara pagou pro Alpino na Lerda, foi preso 11 caras, gente que não tinha nada a ver, foi preso. Como é o nome do cara lá que fugiu pra não responder criminalmente no Japão lá, o CEO da Nissan? Era da mesma raça de Temer, da mesma raça aí de Monark, como é o nome do cara? Eu não sei, irmão. Cara, eu já vi que eu tô fodido hoje, ó. Mano, o Brasil tem intolerância com pequenos... O Brasil pode levar a foda com o cara que faz pequenos delitos, com o cara que faz pichaçãozinha, que faz... Nada. Só é impiedoso com o cara que praticou crime contra a mulher, né? E até suposto que a maioria dos caras não tem prova nenhuma, o cara acaba com a vida do cara, né? Mas é, é melhor eu virar mulher, viu, velho? Bora. É. Topa. Eu sempre me senti mulher. Sempre me senti mulher. Sempre. Então vamos fazer um teste hoje, quando acabar o programa. Sou uma lésbica, eu sou uma lésbica. Uma... Como é? Ó, mano... Super lésbica, você já vai falar em super lésbica? A super lésbica... Tem isso? É, a super lésbica é a lésbica que só gosta de mulher original, não é isso? É que não vale mulher atrás, né? Eu só gosto de mulher original, não é isso ou não? Eu sou tão feminina que eu sou o cara de mulher original, não é isso? Ó, mano... Você só mantém o escravo escravo se ele não tiver uma relação forte com pai e mãe. Você ia deixar alguém escravizar seu sobrinho e vender num brega? O filho de um irmão, de uma irmã sua? Negativo. Você ia matar o cara, mas ele não ia castrar e exprar o seu sangue, não é isso? Na hora que você tem uma relação firme com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos... Na hora que o cara tem 30 primos, bicho... Tem um vídeo, inclusive, de um advogado dizendo... Aqui não é família de cachorro não pro delegado aqui na Bahia. Se você me matar, você vai me... Minha família tem homem, não é isso? Hoje em dia, quantas pessoas podem dizer isso? Não é isso? Extinção. Pois é. Não tem um advogado, o negócio, rapaz, se você quiser pesquisa na internet. É um vídeo firme, o cara não dá um xingamento. O cara diz assim, rapaz... Eu não tô lhe fazendo ameaça, não. Eu tô lhe dando um aviso, não é isso? Se você me matar, você vai morrer. Minha família não é família de cachorro, não, não é isso? Quantas pessoas podem dizer isso? Hein? Pois é. Hoje em dia, o cara mal conhece o pai, rapaz. Você chega nessa escola aí... É, 70% dos meninos não tem pai presente em casa. Fora os que estão em casa e não são homens, não é nada, não é isso ou não? É. Agora, faz essa geração atual entender o que você quer dizer. Por quê? Não precisa entender, quem não entender vai ser extinto. Financeira, física e geneticamente. Vai ficar dando ao cachorro, não é isso? O dogpio lá. É, o Dott só deixou de existir por causa do estado social. Esse não é de mulher estudar, só existe por causa do estado social. Isso é maluquice, né? Uma destruição. O que uma pessoa pode fazer que gera mais riqueza do que cinco pessoas iguais ou melhores do que ela? Seus filhos não vão ser melhores que você ou não? Você tá trabalhando pra isso, não é isso ou não? É, eu espero que sim. Então, o que uma mulher, o que uma pessoa qualquer pode fazer? A questão é que a gente não tem vagina, que é onde saem as pessoas, não é? Ou não? Como é que é a vagina? A gente não tem vagina, que é o lugar de onde saem as pessoas, não é? Você tem vagina? Ainda não. Eu sou mulher com bem. Ainda não, mas pode ser. Como é que é a história do online? Aquilo não é uma porra de mentira, é um pênis ao avesso, não é? Sim, mas... Sim. Falar sério, os caras abrem mesmo, fazem o avesso, é que é um pênis do avesso mesmo, a parte de dentro do pênis, aquilo ali. E bota na internet, depois, como faz a sua cirurgia, que você vai ver. Eu vou estudar sobre Bitcoin, é melhor. Eu te perguntei na tua vida acadêmica, e você mostrou que você já estudou bastante. Fiz, fui professor, ingressei em doutorado muito antes de 30 anos, fui professor efetivo de Universidade Federal antes de 30 anos, mas numa época que a Universidade Federal, o cara ia vestido e tal, não era sacizeiro, hoje em dia você entra na Universidade Federal, parece que você tá numa cadeia, velho. Você parece que você tá numa cadeia, com cheiro de... Não, droga, cara, o professor com sandália havaiana, na minha época, se você fosse de calçadinha, você tomava esporro. Você tomava esporro, o cara lhe humilhava, dizia, você tá achando que você tá onde? Que falta de respeito é essa? Bermuda? Você tá maluco? Agora o professor de bermuda, de sandália, fuma maconha, né? É, junto. Daqui a alguns anos, o Bitcoin vai ser como título imobiliárquico, quem tiver 50, 100 meses de salário disso, nunca mais vai precisar trabalhar, vai alavancar eterno. E a única maneira de adquirir isso vai através de sangue. Pode ser sangue de carina ou sangue de morte dos inimigos, como era a aquisição da nobreza no passado, né? Através do sangue. Se você chega em qualquer igreja, tem lá a írie, né? Isso aqui está o rei dos judeus. O Jesus, pra ser declarado pelos homens, ele já era o rei do universo, né? Mas pra ele ser declarado rei, ele teve que derramar sangue, não é isso? Pois é. Essa é a nova nobreza. Inclusive, a nobreza vive exatamente... A nobreza é isso. É a sua capacidade de renunciar o presente pra ter um futuro. Se você tem um casamento decente, se você tem um casamento decente com sua esposa, é porque você todos os dias... Você e a mulher estão renunciando a muitas coisas, não é isso? Tem hora que você dá vontade de meter a porra da grito, fazer coisa como o quê? Que se você fizer, acaba o casamento, não é isso ou não? Não tem tentações? A mulher, você acha que não tem também? Você não tem? Você tá renunciando pra ter uma coisa de mais valor no futuro, não é isso? Não só pra você, mas pros filhos que são mais importantes que você, não é isso? No casamento ou não? Sim. Pois é. Isso é nobreza, não é isso? Toda a guerra do mundo, a guerra da história da humanidade, ela é espiritual. E a guerra espiritual é vencida ou perdida dentro de cada um de nós, não é isso? A felicidade, o ódio, tá tudo dentro da gente, né? Você pode estar no melhor lugar do mundo, cheio de dinheiro. Quantos artistas aí, com bilhões, com milhões, com todas as mulheres, as meninas do mundo que você puder imaginar esse... Acontece isso ou não? É mentira? É. Tá triste, tá triste, tá depressivo. É isso, o cara já comeu tudo que podia, porque falta alguma coisa, falta a coisa mais importante dentro dele. Falta Deus, né? O cara chega lá e se entrega ao diabo, ele se... E vai pro Lago de Fogo, que é público gratuito e de qualidade, né? Quando o cara diz público gratuito e de qualidade, não é Lago de Fogo. Então a única coisa que é público gratuito e de qualidade é o Lago de Fogo. A salvação é bem cara, né? A salvação é bem cara, você tem que entregar a sua vontade. Você tem que fazer o que tá lá no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Você tá renunciando a querer alguma coisa na vida, não é isso ou não? QI, por exemplo, se imaginava no futuro, no passado, se imaginava que o QI era absolutamente... que era 90% do QI era genético. Aí tiveram duas gêmeas idênticas coreanas, que foram separadas bem cedo, acho que com 3 ou 4 anos. Uma foi criada em uma família tradicional na Coreia, no interior, e a outra foi criada numa família progressista na Califórnia. Essas duas não tinham nenhuma patologia, tiveram várias doenças, várias doenças parecidas na mesma idade, pinte-se, tudo na mesma idade, bonitinho. Tipo assim, você via que a fisiologia delas era bem semelhante, e ela tinha mais de 2 mil padrões de QI de diferença, ou seja, uma diferença absurda, que demonstrava que elas com a mesma genética, gêmeas idênticas, era possível ter uma diferença absurda de QI. E a diferença foi onde elas foram criadas, nessa alimentação delas, os estímulos que foram dados a ela. A mesma coisa acontece com... A mesma coisa acontece, e ainda maior o grau, com preferência temporal. As pessoas aprendem preferência temporal. Se você vive em um lugar onde vale a pena ser... Você vai acumular? Onde todo mundo que acumula é roubado? Você vai acumular ou vai consumir? É. Se todo mundo que bota dinheiro na bolsa é roubado, todo mundo que bota dinheiro na renda fixa, sai de tiro ao menos que botou. Você não vai acumular, você vai gastar, não é isso? Você vai torrar, que é o que o brasileiro faz. O americano médio é um consumidor, é um consumidor líquido. Ele consome mais do que é poupa. A maioria das pessoas consome mais do que ganha. É poupança líquida negativa. A maioria das pessoas, hoje em dia, não tem nobreza. A maioria das pessoas, a sociedade não é uma sociedade de honra. A nossa sociedade é uma sociedade de dignidade. O cara que só assistiu os episódios do Fala Glauber vai achar que você está em uma sociedade de honra, porque aí os caras que sentem aqui têm honra e tal. Ele está disposto a morrer para não se corromper, não sei o quê. Mas essa não é a realidade da nossa sociedade, bicho. Isso não é premiado. Isso é punido. O cara é destruído. Esses caras cortador que matam 100, matam 200, ele só se passa. A cabeça do cara é de... Você acha que o Estado dá psicólogo, dá psiquiatra, dá alguma assistência? Esse cara chega na justiça, ele é mais maltratado que o mundo, rapaz. Chega no início de custódia, não sei como é que o polícia é tratado, não é isso ou não? Sim. Pois é. A sociedade premia quando qualquer tipo de... Mais uma vez, como o Americano diz, me diga as motivações que eu te digo o resultado. Até as bactérias respondem à motivação, não é isso? Até as bactérias respondem à motivação. Nós, seres humanos, e como é que chama? Todas as formas de vida desse planeta são maximizadores de satisfação. Vai buscar o caminho que dê mais retorno. A questão é que cada um decide o que é retorno para si. Se você vive em uma sociedade que os recursos são dirigidos ou os caras tiverem um comportamento de vagabundo, vai ter cada vez mais... O cara que não for vagabundo vai ser extinto porque não vai ter acesso a recursos, não é isso ou não? O monitoramento, o bico, só tem de explodir. Os caras vão ter cada vez mais informação da gente e a janela de oportunidade para você ter alguma liberdade está se fechando. É por isso que eu estou aqui me doxando, aumentando, explodindo a probabilidade do setor turístico até a morte sequestrada do mundo para dar uma chance para que você seja salvo. Se você quiser aproveitar, eu fico feliz, né? Se você não quiser aproveitar, a salvação é individual, não é isso? Alguém te chamou aqui de cavaleiro do apocalipse e que você fica causando esse temor em cima de uma causa. Mas qual o temor? Que o Brasil não tem jeito institucionalmente? Que vai aumentar a inflação? Será que vai... Então pronto, você acha? Então vai lá, bote dinheiro na poupança, no FGTS, vai lá, sente no colo, dê tudo a Flávio Dino, a Lula, vai lá para você ver o que acontece, não é isso ou não? Vai, diminui ou vai aumentar a inflação? Hein? Vai o que acontecer? As mulheres vão voltar a ter filho? Vai voltar a aumentar a fecundidade no Brasil para os imóveis valerem alguma coisa? Os impostos no Brasil vão aumentar ou diminuir? Se você acha que vai diminuir, invista no Brasil, vá firme, não é isso ou não? Tem pessoas... Mas o Brasil é o país do futuro, né? O cara que disse isso, o cara que disse isso, chamava-se Typhons Weig, ele também dizia que o idioma do futuro era o Esperanto, velho. Você já ouviu falar em Esperanto? Você conhece alguém que fala isso? Pois é. O cara que escreveu o livro O Brasil é o país do futuro, eu criei um dos caras, eu também acreditava que o idioma do futuro era o Esperanto. Toda vez que você tem uma perda na vida, abre oportunidades. Como o negócio que eu lhe contei lá, que eu tive um problema, que eu fui forçado a vender o carro, eu acabei transformando um carro de 3 mil reais e um milhão, não é isso ou não? Não, é isso. Às vezes você tem um problema e tal, que era para acontecer. Você não cai uma folha de uma árvore no meio da floresta sem a ciência e a autorização de Deus. Se você aceitar que tudo o que acontece é porque tinha que acontecer, você vai renunciar não apenas ao seu desejo, mas à ansiedade, ao estresse, ao aborrecimento, porque era para ser assim, não é isso? Se você aceitar isso, você não se aborrece mais com porra nenhuma, você vai reduzir muito a sua ansiedade. Isso é entregou, não é? Deus, eu sou seu, a minha alma é sua, eu vou fazer o que lhe agradar, só me indique o caminho e eu vou e independente do que acontecer, se eu morrer, eu venci. É isso aí. É isso, a guerra espiritual é vencida dentro da gente, não é no mundo, não. O mestre disse muito claramente, o nosso reino não é desse mundo, não é isso? Ô Renato, eu não quero te confrontar na tua ideia. Não, pode me confrontar, pode me chamar de vinhado, pode dizer o que você quiser, meu irmão. Palavras não machucam. Não sei, pode dizer o que você quiser. Não é isso, irmão. É só porque sim. Ou se tu não quiser também, tá bom, a gente continua a conversa. É porque eu acho que vai ter muita gente que vai te compreender, não vai te compreender e vai falar, pô, olha só que absurdo. E ainda mais nesse universo hoje, essa política de cancelamento, de pegar... Eu sei que você não está preocupado com isso, tá? mas, se você quiser, cara, por que que você acha que hoje nós estamos num estado, numa linha social que você falou várias coisas ruins que vão acontecer daqui pra frente? E aí alguém falou assim... Não, e o número de policiais vai cair e a polícia vai ser desarmada. Na China, o número de policiais está sendo brutalmente reduzido. O modelo da Stasi, o modelo lá da... como é o nome da Gestapo, não era ter policial concursado, não. O que esses países comunistas, Cuba, Coreia do Norte, faz não é botar um monte de cara raro, não, meu irmão. Eles dão poder de fiscalização a militantes do partido, não é isso que eles vão fazer? Lá na China, tem um cara por prédio, um cara por quarteirão pra descobrir que são os caras não confiáveis e descobrir qual a acusação que vai fazer contra o cara, não é isso? É isso que vai acontecer aqui. Eu não sei se você acompanhou esse negócio dessa... Qual é o nome dessa... dessa... dessa pastora aí que diz que o marido dela comia a boca do bispo? Como é o nome, rapaz? Dessa pastora? O quê? Saga. Rapaz, esse cara que disse que mandou matar a esposa e disse que era adulto, o outro cara disse que comeu ela, né? O cara do Uber. Agora, rapaz, o cara arranjou dois caras pra matar a mulher por dois mil reais e eu não consigo arranjar um pedreiro, velho. Eu não consigo arranjar alguém pra fazer um serviço de pedreiro na minha casa. É verdade. Rapaz, como é que esses caras acham a gente tão barato, velho, pra matar a gente? Eu não consigo encontrar dois mil reais pra dois caras matar a mulher. Mas eu não arranjo, velho. Como é que eu não acho que eu não consigo achar um pedreiro, velho, pra fazer um serviço de homem por dois mil reais e o cara tá achando assassino. Não, mas o cara tinha um estúdio tipo esse aqui e disse pros caras que não, rapaz, eu vou botar vocês pra bombar com banda gospel ou não sei o que lá só mate ela, não é isso? Simples. É uma promessa, assim, é foda, não é? Quem quer o impossível só vai acreditar em quem? Não mentiroso, não é? O problema é que as pessoas achavam sistematicamente que o cara era louco porque eu não entendia o cara. Sim. Esses caras entendem uma pessoa que age por imperativo moral? João Batista não é atirado como louco, todo mundo sabe que ele é maluco, não é isso? Jesus, já devia ser sério que todo mundo achava que é Jesus. Se defenda, rapaz, se defenda, Pôncio Pilatos, se defenda, eu quero lhe ouvir, ele não quer se defender, ele vai achar o quê? Maluco, não é isso ou não? Vai ser crucificado, não é? Hein? Tá pedindo pra morrer? Pois é, foi o que a gente conversou várias vezes aqui. A guerra eterna, que é espiritual, ela é vencida ou perdida dentro de você. Se você tiver Jesus, se você tiver entregado sua vontade, não tem medo, não tem, não tem, você tá renunciando à ansiedade, a medo, a tudo, aí você já tá no lucro, não é? Sim. A questão é que, pra mim, eu tô pronto pra morrer aqui agora, a questão é que eu tenho um dever com minha família, de cuidar de minha família, não é? Se você tem mãe pra cuidar, se você tem pai pra cuidar, se você tem filhos, pra eles você é insubstituível, pro Estado não. Pro Estado, meu irmão, é melhor mesmo que você morra, que é menos gasto, não é isso? Hein? Ele quer que você morra mesmo, não é? É do interesse do governo que você sirva uns 10, 15 anos e morra logo, não é isso? O correto é você não discutir com mulher, o correto masculino é não discutir com mulher, se você discutir com a mulher, você já perdeu no cheat test, ela tá fazendo uma provocação, não se dialoga, você não, a mulher normalmente, ela não fala o que ela pensa, ela fala o que ela sente, não é isso? É isso, você discute com o seu filho de 5 anos, de 4 anos, você demonstra amor e tal, você demonstra sentimento, acalma ele, ou se não, você ignora, não é isso? Você vai ficar discutindo com o guri, não vai, não é isso? Você vai lidar com ele emocionalmente, não é? É isso, você negar isso, você negar a natureza humana.